E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se a gente levasse em consideração o horário aqui agora, 3h20 da matina, eu diria boa madrugada. Pois é, enquanto muita gente tá aí dormindo, a gente tá aqui agora trabalhando, preparando mais uma listinha de filmes pra vocês, de filmes e outras indicações. Então, prepara aí, prepara o papel, prepara a caneta, prepara o que é que você vai anotar, porque após a abertura a gente volta aqui com uma lista incrível pra vocês. Mas e aí, você já é inscrito no canal? Já é inscrito? Não é inscrito. O que é isso? É aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha, porque vai valer a pena. Bora falar dos filmes. Primeiro filme de hoje, Good Kisses. O filme é de apenas 1 hora e 14 minutos, mas vale a pena assistir de verdade cada pedacinho dele. Conta aqui pra mim, você já beijou alguém que você nunca conseguiu esquecer desse beijo? Comenta aqui embaixo. Bora falar do filme que você vai entender a pergunta. A pergunta que não quer calar, após assistir esse filme. O que uma garota pode fazer quando a sua namorada sugere um encontro a três com uma estranha? Sim, o filme fala do encontro de um casal de lésbicas com uma terceira pessoa atraente. Jenna, mesmo relutante para agradar sua namorada Kate, com quem está junto há quase dois anos, topa essa experiência inusitada. Ao chegar na casa da desconhecida que apenas Kate conhecia e tinha marcado esse encontro, a timidez de Jenna impede diversas vezes de ficar à vontade e conseguir com que as coisas fluam como Kate planejou. Ao conhecer a sofisticada e linda mulher chamada Mia, a atração entre ela e Jane incomoda algumas vezes Kate, mas que por estar nitidamente apaixonada pela Mia, sem nem que Jane imaginasse, vai deixando passar por estar mais preocupada em ficar com Mia naquela noite. A afinidade que Mia tem com Jane, com os gostos sobre livros, a intriga completamente e em vários momentos ela encontra situações de ficar apenas sozinha com ela. Jogos de sedução, promessas quebradas, mentiras e omissões que vão aparecendo, segredos revelados. Após esse encontro, nada será igual para nenhuma delas. Será que Jenna se atentará aos detalhes desse encontro e logo entenderá que Kate não era nada inocente naquele momento? Será que o relacionamento de Kate e Jenna vai sobreviver a esta noite? E essa mulher secreta, chamada apenas por Mia, será que ao decorrer do filme sua identidade verdadeira será revelada e surpreenderá Jenna? Devido ao nome do filme, Good Kisses, confesso que esperei muito mais beijos, mas tem uma cena neste filme que vai superar essa espera e isso eu garanto. Ah, e se você gosta de picolé, acredite, após esse filme você nunca mais vai olhar para um como antes. Já sabem, não encontrando o filme no Youtube, é só mandar mensagem que ajudamos. Será um imenso prazer. Segundo filme, Uma Questão de Amor Mais um filme clássico do ano de 1978, daquele que é impossível a gente assistir e não se emocionar. Assim, eu vou ser sincera, se você é daquelas que se impressiona fácil com algumas cenas, principalmente relacionado ao tratamento que os homossexuais recebiam antigamente, eu recomendo que você não assista. Vamos falar do filme. O filme conta a história de luta de uma mulher divorciada, que resolveu mudar-se para morar com sua namorada Bárbara e a filha dela. Junto com ela, levou seus dois filhos, David, que já estava na sua fase de adolescência, e o menor, Billy, de apenas 9 anos de idade. O que Linda não imaginava, era que essa decisão iria mudar completamente a sua vida. E isso acontece exatamente quando seu filho questiona sobre a relação dela com sua amiga Bárbara. E ela, não achando certo mentir, admite ter um relacionamento e que é lésbica. Sabendo que assumiu um grande risco ao fazer isso a um adolescente que já se mostrava cheio de julgamentos, Linda acabou sendo levada ao tribunal, assim que seu ex-marido soube pelo filho tudo o que ela admitiu a ele. Sim, o filme é muito dramático, dá dó no coração. Seus olhos vão se encher de lágrimas em alguns momentos, principalmente se você for mãe. A luta de Linda e Bárbara em encontrar um advogado que pegue a causa e lute pela guarda da criança para que fique com a mãe é muito dolorosa e grandiosa ao mesmo tempo. Além de ter que lidar com tudo isso, Linda sofre ao ser julgada por sua mãe que já desconfiava, mas após seu filho falar ao ex-marido confirmando-se tudo, ela acaba concordando que a filha não deveria ficar com os filhos. Se nos tempos de hoje ainda há uma grande resistência quando se trata de casais gays, imagine naquele tempo, onde era bem pior principalmente quando se envolve crianças. Que bom que muitas coisas têm mudado positivamente, mas somos conscientes que a luta ainda é árdua para mais conquistas e respeito. O filme é tenso, nos causa uma expectativa sem fim. Se vale a pena assistir? Sim, porque mostra o quanto vem de anos a luta do ser humano em ser apenas respeitado, sendo quem é infeliz. Sobre o final? Então, só tome uma água porque vai ter muitas emoções. Terceiro filme, Flores à Deriva. Esse filme é um tanto diferente dos outros, porque ele é dividido em três histórias. Não é um filme totalmente lésbico, mas com certeza é direcionado ao público LGBT. Pra você que curte temáticas assim, bora falar um pouquinho dele. O primeiro conta a história de uma jovem que é cega, Jing, que cuida de sua irmã mais nova, Mai, e canta na noite ao lado de uma musicista chamada Diego. Sim, Diego é uma mulher também, porém, por vestir-se completamente masculinizada, é vista como um rapaz. Aos poucos, Mai, a criança se aproxima de Diego pela curiosidade, e Diego acaba aproximando-se de Jing, apaixonando-se completamente por ela. Criando um laço de amizade e confiança aos poucos com Jing, Diego e ela começam a ter um envolvimento amoroso, causando ciúmes em sua irmã mais nova. Mai, chateada várias vezes, acaba indo procurar ficar na casa de um casal, indicado pela assistente social que sempre está cuidando do caso de Mai e Jing. A questão é, Jing já sendo analisada pelo serviço social, devido a sua deficiência visual de talvez não poder cuidar bem de sua irmã, ao saberem de seu relacionamento com Diego, uma lésbica assumida, poderá colocar tudo a perder. A história é delicada, dramática, mas tem um final bem inesperado, o qual se você assistir, também poderá gostar. A segunda parte do filme conta a história de um casal de amigos que são homossexuais, e casam-se para manter a imagem perante a família e a sociedade. Ao passar dos anos, cada um vai viver a sua vida, porém o destino acaba os fazendo após anos se reencontrarem. Lili agora sofre Alzheimer e Yen está com HIV. No ritmo da história, você compreende que a atitude deles foi para não sofrer preconceito, e criar um tal casamento de pura fachada. E além das doenças que acometem os dois amigos, Jing que é lésbica e Yen que é gay, continuam a ter que enfrentar a maldade e preconceito dos outros. É uma história interessante também. E a terceira e última parte do filme, surpreendentemente, traz de volta Diego. Diego da primeira história com Jing. E tipo assim, pelo que eu entendi, conta a sua história quando começou a se descobrir e que não gostava do seu corpo como ele era. Tudo isso com certeza antes de acontecer sua história com Jing. A história conta detalhadamente todo o sofrimento que Diego passa por ser homossexual. Enfrenta muitos problemas e preconceitos ao decorrer de sua história. E o pior é entre a família, onde em vários momentos sua mãe faz roupas para que ela se vista como uma menina, e não compreende porque seus seios não crescem como deveriam. E por que você acha que isso acontece com Diego? São três delicadas histórias que envolvem o mundo LGBT, e que merecem sim estar aqui no nosso canal. E se você gostar de filmes assim, tem ele no YouTube. Eu vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo, ok? E a última indicação de hoje, Camp Belvedere. Não é um filme, mas é um longa-metragem muito bom. Sabe aqueles longas que a gente assiste e quer reassistir, reassistir, reassistir? Mesmo sabendo o que vai acontecer, a gente quer assistir várias vezes de tão bom que ele é. Eu tenho certeza que Camp Belvedere vai entrar na sua lista de preferência. Então é isso, bora falar um pouquinho dele. Esse longa foi produzido no ano de 2014, tem apenas 38 minutos, e acredite, ele dá de 10 a 0, e muitos filmes que passam quase duas horas não chegam a lugar algum. Camp Belvedere traz a história de uma jovem mulher, que é enfermeira em um camp de meninas, que vive uma vida solitária, enrustida, envolvida pela crença de que nunca poderia ser feliz. Mas logo isso pode mudar, ao conhecer uma jovem que está no camp corajosa, envolvente e com muita vontade de fazer acontecer. Que é Rose, que ao longo do tempo desenvolve uma amizade improvável com Jean, a enfermeira do camp. Jean tenta fugir de todas as formas das provocações de Rose, até mesmo porque não pode arriscar seu trabalho, e nem tampouco estragar na concepção dela a vida de Rose. Porém, ser forte quando uma pessoa que lhe atrai de todas as formas, e não tem medo de arriscar-se, é uma tarefa árdua. Ao ceder em certos momentos as tentações, Jean logo se arrepende e faz de tudo para afastar-se de Rose. Inclusive após ouvir um conselho de uma das responsáveis pelo camp, que demonstra desconfiar de algo, após fazer comentários que a deixam entender que ela não entende porque Rose vai muito ao consultório de Jean. E isso faz Jean com certeza procurar Rose e deixar claro que sente sua falta, mas que ela precisa seguir a vida dela, casar-se com um rapaz que é apaixonado por ela e ter uma família tipo tradicional. Agora, se Rose vai aceitar bem as palavras de Jean, aí já é outra história. Se Rose vai compreender o medo de Jean e não a considerar covarde por não assumir o que sente por ela, só assistindo pra você saber. Eu amaria falar muito desse longa, mas isso sim seria estragar o que vocês vão amar assistir. A história é linda, perfeita, tem cenas quentes e como tem. Nem precisa me perguntar se vale a pena assistir, né? Eu diria milhões de vezes que sim, 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 vale muito. Esse filme Entendi, interpretada pela atriz Astrid Ovalos, que leva você em poucos minutos a uma intensidade inesperada. Quando eu falo intensidade, acredite, se você assistir, não irá se arrepender. E a interpretação perfeita no papel de Rose, da atriz Molly Way. Campy Belder fala sobre o crescimento emocional, atração mútua e a evolução em aceitar ou não seus sentimentos por outra pessoa, sendo mais jovem que você. E sabemos que diferença de idade não significa nada quando o amor é verdadeiro, né? Ou você acha o contrário? Comenta aqui embaixo. Lista encerrada, missão cumprida, agora é só você ir assistir. Claro, se você não achar o filme sozinho, já sabe, manda e-mail pra gente que a gente ajuda você a encontrar, ok? No mais é isso, beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho